Avenida Gabriel Zanetti, a conhecida, antiga Avenida Chile, aqui em Criciúma. Recebemos de um telespectador uma reclamação dessa rotatória aqui, que fica aqui. Por isso a gente trouxe o Paulo Borges, sempre solícito Paulo Borges, especialista em trânsito, diretor aqui também da DTT de Criciúma, a Diretoria de Trânsito e Transportes, supervisor. A reclamação, ela diz respeito à questão de semáforo. Segundo esse telespectador, o Pedro, do bairro Próspera, entrou em contato conosco, ele tem medo de passar por aqui, principalmente em horários de pico, porque os carros passam em alta velocidade. De fato, só no momento que a gente estava aqui, quase uma colisão aconteceu, por conta de um carro que descia a Gabriel Zanetti, sentido via rápida, e uma mulher que estava fazendo a rotatória. Ele não parou, ela estava na rotatória, aparentemente, e quase bateram o carro. Flagramos também um veículo que veio lá dessa direção do Criciúma Shopping também, dessa direção mesmo lá, Carioca, onde está aquele veículo ali, do Criciúma Shopping. As pessoas vêm da pista da direita, a gente flagrou uma condutora fazendo isso, como aquele carro branco ali, Volkswagen, está vindo. Ali você tem que fazer para a direita ou ir reto. Só que aí ela fez o quê? Ela entrou aqui para a via rápida. Não pode. Para a via rápida, você tem que estar na pista da esquerda. Vamos lá, Paulo Borges, o que tem de... A gente viu algumas coisas aqui, o que tem de correta na reclamação do nosso telespectador, o que faz sentido, o que não faz, o que dá para falar, Paulo? Então, quando nós tratamos de uma rotatória, é exatamente para evitar o semafórico. Então, existe a rotatória, é para evitar o semáforo aqui. A faixa, as duas faixas, em todos os sentidos, elas estão tracejadas com preferenciais para a direita, com a direita livre e também para fazer a circulação para a esquerda e seguir em frente. Você pode acompanhar a nacionalização na via, ela está com a faixa para a direita livre e com outra para a esquerda e para a frente. Então, é só as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo. Também na rotatória, nós temos ali o círculo vermelho com a seta preta, embaixo aquela seta laranja, uma amarela, advertência e obrigatoriedade. Não significa que é trânsito obrigatório. É ali, aquele círculo vermelho com a seta preta no meio, diz que é sentido de circulação da rotatória. O meio-fio está dizendo que ela é rotatória. Essa não precisaria, mas ela está complementando. Se a rotatória é um círculo, supõe-se que ele pode fazer a circulação ao redor dela toda. Não tem problema nenhum. O que acontece é, as pessoas não estão acompanhando a sinalização. Se você acompanhar ao longo da via, tem placas em todos os sentidos. A direita livre e segue em frente. No chão também tem sinalização horizontal e vertical. Basta é que nós prestamos atenção na sinalização. É isso só. Paulo, essa sinalização no chão, até foi feita uma reportagem hoje pelo colega Beto Silva, de um acidente no bairro Pinheirinho, que aconteceu agora há pouco, e que só tem no chão, não teria a placa, a placa do pare, estaria escrito pare apenas no chão. No código de trânsito, só no chão já é suficiente ou precisa ter a placa também? É importante que tenha a placa tanto horizontal quanto vertical e que ela seja visível de dia e de noite. O código é bem claro. Toda a sinalização precisa estar visível de dia e de noite, quer seja na horizontal ou na vertical. Existindo uma, não necessariamente deverá haver a outra, mas a precaução diz ter as duas placas que a gente consegue ver de forma diferente. As pessoas precisam respeitar essa questão ali que eu estava falando também, quer dizer, quem vem de um lado, quem vem ali na faixa da direita para cá, tem que virar à direita, né Paulo? Não pode ir para a via rápida igual a gente flagrou essa mulher fazendo. É, a gente flagrou exatamente aquela condutora fazendo essa prática. Está errado, está errado. Olha só, ela sinaliza a faixa da direita só para a direita e a faixa da esquerda para a frente e para a esquerda que faz a rotatória. A sinalização está mostrando. A mesma forma, olha aqui, ó. Aqui a da direita diz que você pode ir para o hospital Unimed e aqui, tanto para fazer o retorno quanto para seguir em frente. É acompanhar as faixas e a sinalização. Ela está vendo ao longo da via. É impressionante. O que mais me impressiona aqui em Crescima é a falta que as pessoas têm de observar a sinalização. Simplesmente, eles acham que não existe e que não precisam observar. Se ela está aqui, foi um pedido, foi um trabalho feito de engenharia que disse, ó, é preciso ter essas setas. Então, a gente colocou as setas. A rotatória é para que o trânsito não pare. Se você perceber aqui, agora, na outra temporada, as filas se formam muito longas. E com a rotatória, fica cinco, dez carros no máximo aqui. E outro dia a gente já acompanhou aqui a direção sentido deslocamento, né, de origem e destino. As filas não tinham essa rotatória aqui, era aquela cruz. As filas ficavam trancadas em todos os instintos dessa via aqui. Hoje não, hoje está mais, olha só. Três carros permanecem, quatro, cinco no máximo, dois aqui, ó, subindo. O pessoal está descendo, alguns carros chegam aqui. Então, o trânsito não para. Não fica aqueles vinte carros esperando o sinal abrir. Se você vai dar tempo, você vai ter que dar tempo para... Para cada via, dois tempos de semáforo. Então, vai dar oito minutos, digamos assim. É muito tempo para parar. Não sendo a cidade, oito minutos é muito tempo. Então, aqui o semáforo não caberia? Não, aqui não cabe semáforo. Se a gente for fazer o semáforo aqui, nós vamos congestionar toda essa região aqui. Então, é consciência no trânsito e na sinalização, Paulo? Só acompanhar a sinalização. Ela está mostrando exatamente, direitinho, o que tem que ser feito. É preciso ter o cuidado e outra situação, né? Paciência e tranquilidade. Gentileza na rotatória também serve. Então, observar sempre quem? A preferência na rotatória. Quem começou a trajetar, fazer o trajeto dela, quem começou a circular nela, tem a preferência. Independentemente de outra sinalização. Mas quem começou a fazer a rotatória tem a preferência. Você viu ali, os dois ali? Os dois chegaram juntos. Mas quem estava na rotatória primeiro é quem seguia pela via rápida. O outro aqui entrou depois.